Estou tentando descrever O que vai no coração Sentimentos que estão dentro de mim Frases soltas pra contar Tanta coisa pra dizer Conversar sem me importar com o porquê Basta crer e estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Teu silêncio, a Tua voz São as pausas musicais Da canção que ecoa dentro de mim O meu grito transbordou No sorriso a gratidão Tempestade que me ensina a ouvir Basta crer e estar em oração Confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Venha a nós o vosso reino Seja feito o Teu querer Nesta terra e também no céu Que eu vença ao ser tentador Nos livrai de todo mal Teu reino para sempre, ó Deus Basta crer e estar em oração Confessar, confessar, reconhecer Eu aceito, ó Deus, minha condição Quero estar ligado a Ti Basta crer e estar em oração Basta crer e estar em oração Quero estar ligado a Ti 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 Quero estar ligado a Ti